Na escolinha do Chico Anísio, meu nome era Mário Manguaça. Mas na realidade eu gosto de ser conhecido como pudim de cana. E eu sou inimigo da discriminação. Que porra é essa? Estão mexendo no palco por quê? Dá pra deixar esse palco parado um pouco? E a discriminação com a gente que bebe é violentíssima. Às vezes você está num lugar bebendo, brincando, e o pessoal fica discriminando. Dizem, não, porque é cachaceiro, é alcoólatra, é biriteiro, é pau d'água. A pessoa, a mais ofensiva, é cu de cana. E isso é discriminação. E eu fui discriminado pela minha mulher no dia que eu casei. No dia que eu casei, a minha mulher trancou-se dentro do quarto. Eu fiquei batendo igual um infeliz, assim. Abre aqui. E ela dentro do quarto, eu estou com medo. Abre aqui essa porra, rapaz. E ela, eu estou com medo. Eu disse, medo você vai ter quando você ver com quem é que eu estou batendo. Aí você vai ter um medo grande. É. Quando eu... Quando eu adentrei no quarto, Quando eu adentrei Que nós ficamos nuzes pela primeira vez, cara a cara A mulher olhou para mim assim e disse Vixe como o seu órgão é pequeno. Eu olhei para ela e disse Também eu não sabia que eu ia tocar numa catedral. Pense numa basílica de São Pedro. Aliás Não é por me gabar Não é por me gabar Mas a minha senhora A natureza foi muito legal com ela Foi muito bem servida Outro dia levei ela no ginecologista Cheguei lá, o médico disse Madame, abra as pernas Na posição de 15 para as 3 Ela fez assim, ó O médico disse Feche mais um pouco Que eu quero trabalhar no lado de fora É Essa coisa É Mas gente A discriminação A discriminação Ela é fortíssima É fortíssima Por exemplo Outro dia Eu estava bebendo no shopping Estava lá tomando meu whisky Quando eu saí Fui apanhar um táxi Taxista Taxista Nasceu para discriminar A gente que bebe Eu escutei Quando o taxista Disse para o outro Pega o casal Deixa o bêbado Que é meu Eu entrei no táxi Eu entrei no táxi Sentei O taxista Disse Vamos para onde? Eu disse Vamos lá para UFRN Que tem um barzinho Dentro da faculdade Que ali só rola Papo cultural Menino Eu vi o forte Do reis magos Passar por mim Cinco vezes Eu disse Amigo Você está rodando comigo Ele disse Não doutor Aproveita a paisagem Que o senhor está em Natal É No Rio de Janeiro Tem alguém aí Do Rio de Janeiro Nessa multidão toda Tem alguém Do Rio de Janeiro? Cadê? É A favela se manifesta logo No Rio de Janeiro Cheguei no Rio de Janeiro Põe um táxi No aeroporto do Galeão Aliás O povo carioca É o povo que sabe Receber melhor no Brasil São atenciosíssimos Você chega no aeroporto do Galeão Ele leva sua mala Leva celular Leva relógio Tem uns que levam Até o tênis da gente Ele não quer ver você Carregando peso Carioca é fenomenal Eu entrei no táxi No aeroporto do Galeão O taxista disse Vamos para onde? Eu disse Vamos para Copacabana Ele disse Quer que pegue o túnel Santa Bárbara? Eu disse Amigo Por onde você vai? Não me interessa não Certo? Eu queria dizer Para o amigo Que eu andei tomando Uns uísque do Paraguai Estou cagando em spray Feito de desodorante Para eu cagar dentro do seu carro Eu não troco nem de roupa Pense numa corrida ligeira Parece que ele tirou em linha reta Rapaz É A discriminação é violenta Taxista no Brasil É padronizado É padronizado Saí do Rio para São Paulo Cheguei em São Paulo No terminal do Tietê Põe o táxi Entrei O taxista disse Vamos aonde? Eu disse Vamos para o tatuapé Ele olhou para mim E disse Quer que pegue o minhocão? Eu disse Se você conseguir dirigir Só com a mão Pode segurar Obrigado É a discriminação A discriminação é forte Outro dia eu saí de casa Apanhei um coletivo No terminal do Papicu Sentei de lado de uma gata Dos 50 aninhos Pense numa gata A mulher era tudo em cima Era os peitos em cima da barriga A barriga em cima das coxas Tudo em cima Eu sentei de lado da mulher Dentro do coletivo A mulher olhou para mim E fez assim Que bêbado fedorento Eu olhei para ela assim Eu disse Mas a senhora é feia A senhora é feia para porra Ela olhou para mim Disse é melhor ser feia Do que ser bêbado Eu digo Mas amanhã eu estou bom Muito obrigado Muito obrigado Quando eu Fui passar na borboleta Na catraca Aí eu dei o ticket de estudante Porque todo bêbado que se preza Ele anda com o vale de transporte do Bozo Porque de uma hora para outra Os amigos lhe abandonam na mesa do bar Você pelo menos tem um valezinho Para voltar para casa É a garantia do retorno Quando eu dei o ticket de estudante O cobrador olhou para mim assim E disse carteira Eu digo É agora rapaz Espera aí Ele olhou assim E disse Essa carteira não é sua Eu disse Esse ônibus é seu Esse ônibus é seu Está trabalhando por esporte Quando eu cheguei lá na frente É Eu cheguei lá na frente Eu virei para o motorista Eu disse Motorista Este ônibus vai para a praia Ele olhou para mim assim Disse Se você achar um biquíni Que dê para ele É Diga desse jeito Vão me comer vivo Quando eu levo duas porradas Dessa no mesmo canto Eu gosto de me vingar Aí eu olhei assim Dentro do coletivo Tinha uma mulher com a bunda Daquela criada em cativeiro Eu digo É aqui Aí eu colei Só ralando a cabeça do inocente Aí ela Para a esquerda Deu um bó Aí ela Para a direita Eu na perseguição Só rezando Para chegar numa parada Para dar aquela freada Vai De repente A mulher virou para mim assim Disse O senhor não tem vergonha não Eu digo Mas menina A senhora peide Vem botar a culpa na gente Quando eu cheguei em casa Severo Quando eu cheguei em casa Pense no elevador Com um palmo de diferença do piso Quem é que nunca pegou Um elevador desse jeito Menina Eu levei uma topada Que o dedão do pé Ficou batendo continência Na topada que eu levei Entrei no elevador Não é um impacto Foi mesmo com um cotovelo No peito de uma senhora Que estava dentro do elevador Eu olhei para a mulher Eu disse Madame Se o seu coração For tão macio Como o seu peito A senhora vai me perdoar A mulher olhou para mim E disse Se seu pau For tão duro Como o seu cotovelo Eu morro no 508 O elevador parou no terceiro andar Terceiro andar Entra um casal elegantíssimo O casal elegante entrou Involuntariamente Involuntariamente Eu soltei uma flautulência Conhecido vulgarmente como peito Porque você sabe Que quando o cara bebe muito Ele perde a coordenação motora E o primeiro músculo Que ele larga De comandar É a prega Piceleuca Eu soltei aquele peito De campeonato O cidadão bateu No meu ombro E disse Ei amigo O senhor peidou Na frente da minha esposa Eu disse Oh rapaz Desculpe Eu não sabia que era a vez dela O cidadão olhou pra mim E disse Ei amigo O senhor não segura um peido não? Eu disse Eu não O senhor segura? Ele disse Segura Eu disse Então segura esse outro aí É Muito obrigado